Olá, meu povo! Tudo azulzinho por aí? Eu espero que sim. Aqui está tudo beleza. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu sou uma pessoa muito curiosa em relação às tradições. Sejam elas folclóricas, religiosas, tradições são coisas para mim muito interessantes e eu gosto de procurar procurar a origem delas. E montando aqui as coisas para o Natal aqui em casa, eu fiquei mais uma vez pensando nas tradições dessa época do ano. Eu procurei e encontrei muita coisa, mas não existe nada definido sobre a origem da árvore de Natal. Então eu vou ler para vocês aqui algumas coisas que eu encontrei, que todo mundo pode encontrar, porque está na internet, é muito fácil, mas eu vou ler para vocês, porque se eu for falar tudo, eu vou esquecer da metade, né? Pelo menos. Bom, as civilizações antigas que habitaram os continentes europeu e asiático no terceiro milênio antes de Cristo, já consideravam as árvores como um símbolo divino. Eles cultivavam e realizavam festivais em seu favor. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas. Sua projeção vertical, desde as raízes fincadas no solo, marcava a simbólica aliança entre os céus e a mãe terra. Na Assíria, a deusa Semiramis havia feito uma promessa aos assírios que quem montasse uma árvore com enfeites e presentes em casa no dia do nascimento dela, e ela iria abençoar aquela casa para sempre. Entre os egípcios, o cedro se associava aos íris. Os gregos ligavam o loureiro a Apolo, o abeto a Hates, a asinheira a Zeus. Os germânicos colocavam presentes para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante ao que se faz nas atuais árvores de Natal. A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510, na terra da minha sogra. No início do século XVIII, o monge beneditino São Bonifácio tentou acabar com essa crença pagã que havia na Turíngia, para onde fora como missionário. Com um machado, cortou um pinheiro que ficava no alto de um monte, que era considerado sagrado. Como ele não teve sucesso na erradicação da crença, decidiu associar o formato triangular da árvore do pinheiro à Santíssima Trindade e as suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Jesus. Nascia aí a árvore de Natal. Acredita-se também que essa tradição começou em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudavam a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvores em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Há outras versões, porém, a moderna árvore de Natal teria realmente surgido na Alemanha entre os séculos XVI e XVIII. Não se sabe exatamente em qual região tenha surgido. Durante o século XIX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. Apenas no século XX, essa tradição chegou aqui à América Latina. Gente, o dia de montar árvore de Natal é muito variado, né? Varia de um país para outro. Enquanto nos Estados Unidos, o pessoal monta árvore de Natal no dia de ação de graças. No Brasil, é comum se montar árvore no dia do advento. Quando que é o dia do advento? É o quarto domingo antes do Natal. Aqui em Portugal, alguns montam a árvore no dia de Nossa Senhora da Conceição, que é dia 8 de dezembro. Existe também uma tradição, pelo menos essa tradição da minha família, de se montar a árvore dia 6 de dezembro. Exatamente um mês antes do dia de desmontar a árvore, que seria o dia 6 de janeiro, o dia de reis. Mas aqui em casa a coisa ficou meio torcida, porque o meu marido é cristão ortodoxo, o calendário dele não é o calendário gregoriano, é o calendário juliano, pelo menos o calendário das comemorações religiosas. E o Natal dele acabou sendo no dia de reis, que é o dia 6 de janeiro. Então, o nosso Natal começo em dezembro e acaba em janeiro. É um Natal prolongado aqui em casa. Então, a nossa árvore não pode ser desfeita no dia 6 de janeiro, porque 6 de janeiro é o Natal dos cristãos ortodoxos e ainda é festa nessa casa. Então, é isso, gente. Eu não sei se vocês tinham curiosidade a respeito do Natal, mas tá aqui as informações que eu tinha pra trazer pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma informação bacana, deixem inscrito aqui embaixo no box de informação. Eu vou gostar de saber, tá bom? Beijos gigantes e até o próximo vídeo. Tchau!